Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! 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 Mexe a patroa, também mexe a empregada Não vai dolegia, é uma partida que vai Mexe-me, mexe o pedinho, mexe a polisão Podes queira encher o meu avião Mexe-me, mexe o pedinho, mexe a cinturinha Não é de todos mexem, ao lado dolegia Eu quero viver lá! Mexe-me, ai mexe-me, ai mexe-me Mexe-me, vem, vem Mexe-me, mexe-me, ai mexe-me Mexe-me, mexe-me, mexe-me Mexe-me na manhã solteira, mexe-me a divorciada Podes queira maneira, outra é desigualçada Mexe-me mulher na cidade, e mexe-me mulher no canto É lindo e é verdade, a mulher é o imenso Mexe-me, mexe o pedinho, mexe o polisão Todas querem mexer no meu avião Eu mexe-me, mexe o pedinho, mexe-me a cinturinha Não é de todos mexem, ao lado dolegia Mexe-me, ai mexe-me, ai mexe-me Mexe-me, ai mexe-me Ai mexe-me, ai mexe-me Ai mexe-me, ai mexe-me Mexe-me Ai mexe, ai mexe, ai mexe Ai mexe, ai mexe I miss miss, I miss miss, miss 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 Voa I miss miss, I miss miss Mecha, mecha, mecha Mecha a loria, morena, também mecha o botinha Mecha a alaia pequena, a agraria e a brudinha Mecha, mecha a patroa, também mecha e brigada Com o pai de todas as regras, mecha a vida Mecha, mecha o pedido, mecha o imusão Todas querem ser o meu agraria Mecha, 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 sim, e do dia Eu ano todas as mechas e a bala do vazio Mecha, 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 mecha 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 Legenda Adriana Zanotto